Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás, nasceu o meu lugar. Onde mais profundo o mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me soltas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existe, não existe, tem prisões que herdeiam a voz de quem te adorarei. Adorar é o que sou, adorar é o que sou, adorar é o que sou. Adorar é o que sou, adorar é o que sou. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás, seu meu lugar. No mais profundo, no mais profundo, mas nunca poderei me ausentar do Teu olhar Aproveita esse momento, adora o Senhor, Tu és o Deus que me soltas Tu és o Deus que me dê Não tenho todas as respostas, mas nenhuma coisa eu sei Por toda minha vida te adorei Adorar eu que sei, adorar eu que sou Nada pode casar com a dor Adorar eu que sei, adorar eu que sou Nada pode casar com a dor Adorar eu que sei, adorar eu que sei, adorar eu que sei Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Te adorar eu que sei, adorar eu que sei, adorar eu que sei Adorar eu que sou, adorar eu que sei, adorar eu que sei, adorar eu que sou Nada pode casar com a dor Adorar eu que sei, adorar eu que sei, adorar eu que sou Nada pode casar com a dor 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 Amém.